Hans-Jörg von Friedeburg Hans-Jörg von Friedeburg, 15 de julho de 1895, 23 de maio de 1945, foi um oficial da Marinha da Alemanha que serviu nas duas guerras mundiais. Comandou o U-27 até pouco tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Cometeu suicídio aos 49 anos de idade após saber que seria envolvido em acusações de crimes contra a humanidade pelos aliados, mas não há nenhuma referência de que estas acusações realmente existiram.